Cumprimentos, irmãos, capazes, Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de deixar uma pequena reflexão da parte do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas 5,15, que diz assim a palavra do Senhor. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando até aqui. Glória a Deus. Gostaria de abordar um pouco sobre oração, para que possamos entender um pouco mais. A oração é ir a Deus ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e por intermédio do Espírito Santo. Glória a Deus. A oração é o combustível do crente, é uma das três coisas mais importantes que tem na vida de um cristão, que seria a oração, a meditação da palavra e o jejum. Glória a Deus. A oração é um diálogo com Deus, é um relacionamento de intimidade. É uma conversa, aliás, falando e ouvindo a sua voz. Mesmo nos momentos que a gente não tem forças para orar, mesmo nos momentos que as lutas são tão grandes, essa sempre vai ser a oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor para conseguir vencer as lutas, as tempestades, no momento que nós estivermos orando ao Senhor. E pode ter certeza que o Senhor ouvirá. A oração, mesmo que seja com uma disciplina, até que possamos orar, orar e ser um prazer de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Como já disse, a oração é um dos alicerces, é uma prioridade da nossa fé cristã. A oração é importantíssima no meio da intervenção do Senhor para nossas vidas. A pergunta seria, até quando que nós devemos orar? Nós devemos orar até sumir as palavras e que as palavras se tornem em lágrimas, que aí sim o Senhor ouvirá dos céus em nosso socorro. A palavra do Senhor diz que, Aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria, olheirão. Aleluia. Salmo 126. Glória a Deus. Contudo, a oração deve ser baseada na intercessão do Espírito Santo, que nos ajuda, que ora, nos dá direção e ora com gemidos e exprimíveis ao Senhor. Em Mateus 7, 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor, Pedir, pedir e der-se-vos-á, bater e-vos-abrirá. Glória a Deus. O Senhor dará boas coisas para quem pede pedir. Abrirá para aquele que bater, glória a Deus. E encontrará para aquele que o procura. Glória seja dada no nome do Senhor. E irá ser dado àqueles que pedirem. Como tem sido a nossa oração com o Senhor? Como tem sido a nossa intimidade nesses últimos dias? É importante que nós estarmos na presença do Senhor, em constante oração. Em Lucas 18, 1, diz Jesus, em uma de suas palavras, a primórdia do comecinho, o texto diz assim, Orar sempre e nunca esmorecer. Glória a Deus. Sempre nos fortificando na presença do Senhor em oração. Também em sua meditação da palavra, glória seja dada no nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus deu um grande exemplo de oração. Todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes que Jesus libertava, todas as vezes que Jesus operava um milagre, pode ter certeza, ele não festejava como um ganho, como uma vitória, não. Toda vez que essa luta era vencida, a pessoa era curada, era liberta, Jesus ia ao monte a orar. Mesmo no cansado, sempre Jesus se afastava do Senhor da multidão e ia aos pés do Senhor. Mesmo sendo Deus, o próprio Deus, ele ia conversar com o Pai. Então é importante esse exemplo de as lutas, as lutas, as vitórias também tem que ser aos pés do Senhor em oração, agradecimento, coração aberto, contrido, e ali o Senhor lhe está. Glória a Deus. Eu lembro de uma passagem que diz na palavra do Senhor que antes de passar pela via dolorosa, antes de passar por aquilo que o Senhor teria que passar, o sacrifício, o Senhor subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João. E ali, orando ao Senhor, o monte da transfiguração recebeu esse monte. Orando ao Senhor, transfigurou. E ali, os que estavam ali perto, Pedro, Tiago e João, entenderam o que seria Moisés e Elias. Dava a entender que Moisés representando a lei e Elias o profeta e Jesus o Messias, o enviado, a graça. Glória a Deus. Por isso é importante estarmos na presença do Senhor, em constante oração, intercedendo uns aos outros, para nos fortificar, para podermos, nas lutas difíceis que vierem, possamos suprir, conseguimos vencer as lutas, as tentações, as grandes revestidas do inimigo sobre nossa vida. Glória a Deus. Em toda a história da Bíblia, só conseguiram vencer os grandes homens da história, onde qual aqueles que perseveraram em oração, que tiveram uma intensificação maior em oração e busca ao Senhor. Aleluias. Lembrando que devemos orar. Desde que essa prática de oração continua, se torne prazer de estarmos constantemente na presença do Senhor. Quando falamos de oração, não seria só uma oração à noite, ou uma oração só na igreja. A oração é seu dia meditando na palavra, é o seu dia em estado de espírito, lembrando das passagens do Senhor, lembrando, meditando na palavra, conversando com Deus, de manhã, à tarde, à noite, ao tempo todo, lembrando, para que possamos nos fortificar, para que possamos lembrar que nós não somos nessa terra. Lembrando que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui só de passagem. O importante seria para que nós passarmos tudo isso, para que um dia, quando o Senhor tocar as trombetas, que o Senhor aparecer nas nuvens, chamar a tua igreja, que nós possamos, em nome de Jesus, ter a certeza de ser chamados. Portanto, que nós estejamos junto com Jesus, que nós estejamos lado a lado com Jesus. Glória a Deus. Algumas passagens que provam a oração de Jesus Mateus 14, 23, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele orando. Glória a Deus. De madrugada, em meia escuridão, Jesus levantou-se e saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto onde ficou orando. Glória a Deus. E Lucas 3, 21, e ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira de Jesus, foi ao monte em que ele estava orando e o céu se abriu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lucas 9, 29, enquanto orava, a aparência de seu rosto foi se transformando e as suas roupas ficaram alvas e se resplandeceram como o brilho de um relâmpado. Oh, glória a Deus. Aleluias. Portanto, meus irmãos, é importante estarmos constantemente com os pés do Senhor justamente nesses últimos dias onde o qual não é hora de brincar, não é hora de brincar de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo. O importante é nós estarmos na presença do Senhor porque eu tenho certeza nos dias maus o Senhor vai nos libertar. no dia da tribulação o Senhor vai conduzir o Seu povo vai pôr a mão sobre aqueles que são de Cristo. Em nome de Jesus que possamos meditar nesta palavra porque Jesus está voltando e sem oração e sem meditação da palavra e sem jejum pode ter certeza que nós não conseguiríamos chegar lá. O importante é uns aos outros orar em oração para que possamos ficar firme em Sua palavra. Glória seja dada no nome do Senhor. Glórias a Ti. Deus seja louvado que os irmãos possam guardar isso no coração entendendo que não só na igreja mas no nosso dia a dia possamos deixar cravado na nossa mente no nosso coração que nós temos que estar vigilantes vigilantes atentos para não cair nas ciladas do inimigo para estarmos presentes na presença do Senhor. agradeço a rica oportunidade que o Senhor venha abençoar cada um neste canal em nome de Jesus Deus seja louvado que o Senhor possa que o Senhor permita até o próximo vídeo se assim o Senhor permitir aleluia que a graça misericórdia do Senhor esteja conosco glória a Deus que possamos encontrar em Cristo em oração a força necessária para podermos vencer as duras lutas desta vida aleluia é difícil é trabalhoso é doloroso mas aqueles que são do Senhor podem ter certeza essas lutas todas são gloriosas em Cristo Jesus aleluia amém Deus seja louvado